Música mimico, isso aqui é a live, isso aqui ó, ei, tu tá ao vivo, tu tá ao vivo, sabia não, velho, não, ó, deixa eu te contar um negócio aqui, Andrézinho de ouro, presta atenção, isso aqui significa que aumenta a tua imunidade, tu fica, pai, tu fica blindado, tu não vai ter doença mais nem a pau, você não vai ter gripe, não vai ter dor de cabeça, você não vai ter dores nas articulações, tem analgésico aí? Não, tem não, não tem analgésico? Ó, vou colocar aqui, segura aqui, presta atenção, abre a mão, abre a mão, pronto, mostra ali, mostra, mostra, o teste é com ele, né? O teste é com ele, vai ser com ele, olha o que que acontece, olha, peraí, tem a foto do mestre dos magos aí, parece meio que, vai o que com o meu nome? O teste com o mestre dos magos, vai, o mestre, olha, atenção, o mestre dos magos vai dar uma engolida, vai colocar, cadê a foto Wesley? Tem a foto aí? Tem a foto? Vai lá, vai lá, dá uma engolida lá, 0800-830-3030, ele vai tomar hiperlife imunity, meu irmão, pós-Covid, você tem sente dores de cabeça nas articulações, febre, pô, minha amiga, isso aqui é vitamina, é zinco, isso é vitamina C, olha, fala meu Deus, o homem doido, o homem fica disposto, é muita vitalidade, é rápido, olha aí, chama, passa mais, o homem tá doido, o homem tá doido, o homem tá doido, vai lá meu Deus, você vai ficar forte, vai lá meu Deus, o homem tá louco, olha o que que acontece com o homem, olha o que, eu quero, eu quero ver, vai lá meu, o homem é show, cara, vai, apoio de frente agora, apoio de frente, eu quero 20, se se garante 20, apoio de frente, olha, vai, vixi, o homem é top, o homem é um cara, bebê, miséria e queima, olha o que que acontece com o homem quando toma hiperlife, galera, isso se chama, ó, isso se chama, sabe o que? Força, vitalidade, o hiperlife imunity, ele existe pra combater qualquer doença, ele vai fazer com que você crie anticorpos, você vai ficar imune, o que que é isso? Você vai ficar blindado, você não vai ter doença não, tá só miséria e queima, tá horrível, hiperlife imunity, hiperlife, você toma um comprimido, na realidade, uma cápsula, ó, esse frasco, nele, nele, vem 60 cápsulas, neste aqui, ó, neste frasco, vem 60 cápsulas, o efeito é eterno, apenas uma, 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 depois do almoço, almoçou, toma, isso, vai, 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 o homem tá doido, o homem tá doido, o homem doido, o frete é grátis, a ligação é grátis, o frete é grátis, hoje, deixa eu te dar um toque, eu tô no próximo dia 7, já tá chegando, na próxima semana, eu vou deixar o carrinho lotado, eu e o meu amigo Guedes, hipermunity, miséria e queima, olá amigos, hoje a reprise, 5 da tarde, amanhã, a gente volta diante da fé, do poder, da glória, da graça, da misericórdia, do dono do ouro e da prata, o rei dos reis, é o senhor dos exércitos, é o Deus de Israel, tchau, gente, Deus abençoe, ele vai encerrar, cantar aí, a andrasinha de ouro, é o carro do microfone, tchau, miséria e queima, obrigado, Ramon, música nova, lançamento aqui no programa, hein, lançamento, lançamento com meu amigo Ramon Gomes, miséria e queima, escuta a letra, a gente quarentenou, vivendo uma vida de casado direto, fazendo amor, trancado o dedo do meu quarto e a vacina chegou, peguei as malas e fui embora, o forrozinho voltou, eu vou pra bagaceira agora, olha, bebê, não adianta fazer cena, aquilo não era amor, era carência e quarentena, olha, bebê, não adianta fazer cena, aquilo não era amor, era carência e quarentena, o paredão tocando e a poeira já subiu, pega a vida de casado e vá, o paredão tocando e a poeira já subiu, pega a vida de casado e vá, Portugal morreu E eu não perdo nunca mais Voltei pra putaria Ver se me deixa em paz Misericão Plotão Ceará Ele mexe dos macos no teclado